Disciplina é o ato de você manter, de você executar, ter uma ação, independente ou não daquela da sua vontade. É você fazer o que você se proclamou a fazer. Só que as pessoas têm essa dificuldade em se manter disciplinado, ter uma constância nos projetos dela, no que ela quer fazer. Porque, voltando lá, pelas questões das distrações dos estímulos que ocorrem, seja as redes sociais, o WhatsApp, essas questões agora de séries que as pessoas ficam assistindo, conversas paralelas, conversas internas, esses diálogos internos que acabam fazendo com que a pessoa não esteja... É ruim ter diálogos internos? Quando é de uma forma excessiva, sim. O diálogo interno não é ruim, desde que essa pessoa consiga ter esse diálogo motivando-a, fazendo com que ela possa visualizar o seu projeto, o seu futuro, e que ela possa também ter ideias de melhoria. Eu não estou dizendo que a autocrítica seja ruim, porque essa autocrítica vai, de alguma forma, fazer com que a pessoa melhore. Agora, voltando na questão da disciplina, as pessoas têm dificuldade, porque as pessoas, primeiro, é essa questão de multitarefas. Então, vamos lá.